A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada por vir me encontrar Você não acredita em mim Prometheus ameaçou me matar É uma mentirosa convincente Eu mereci isso De acordo com o Laboratório Star Você ajudaria Prometheus Mesmo se ele não ameaçasse ninguém Isso é o que eles acham O que você acha Eu posso ajudar você a encontrá-lo Peguem ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL